Olá! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Helene Dutra e você está aqui no canal Helene Puraide. Hoje nós viemos com uma bolsinha. Esse modelo tanto faz para fazer infantil ou adulto. Tem essa alcinha aqui de mão, também pode pôr uma alça de ombro, tá? Depois dá para adaptar, dá para mudar, né? Aqui embaixo ela ficou desta forma. Que é para ela poder ficar bem sentada. Agora ela está vazia, se ela já tiver com alguma coisa dentro, ela fica bem em pézinho. Assim como vocês viram na foto, na entrada do vídeo. Para fazer essa bolsa, eu usei os seguintes materiais. Se você já está gostando desse vídeo, não esqueça, dá o seu joinha para nós. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se inscreva e ative o sininho. Que ativando o sininho, você não vai perder nada que nós postar por aqui. E vai vir muita coisa legal. Estou preparando aulas bem legais para vocês. Aulas agora com acessórios para verão. Aulas com biquínis, blusinhas para usar no Natal, blusinhas para usar no Ano Novo. E muitas coisas assim de decoração para casa, tá? Tapete, jogo de banheiro, jogo de cozinha, centro de mesa, passadeira. Então vai vir muita coisa legal para vocês. Então não percam, se inscrevam e ative o sininho. Para você não perder nada, tá? Aqui embaixo do meu vídeo, tem o link que vai direto para o meu curso. Lá no meu curso, eu consigo dar umas aulas mais detalhadas para vocês. Mais do que eu consigo fazer aqui no YouTube. A aula lá é bem detalhada, tá? Lá, as aulas que tem lá no curso, não tem aqui no canal. E o que tem no canal, não tem no curso, tá? Então, se você fizer o curso, você vai ficar a par de tudo. Tanto das aulas do curso, como as aulas aqui do canal, que são gratuitas. E eu faço com muito carinho para vocês. Mas se vocês não quiserem fazer o curso, aqui tem aulas toda semana também, tá? Mas se você quiser ficar por dentro de tudo. Aprender o crochê do zero, mesmo você ainda não sabendo nada. Participe do curso, que você vai gostar. Lá no curso, você vai ter a minha assessoria, tá? Respondendo as dúvidas e tudo que vocês precisar. Entra no link aqui abaixo do vídeo, que você vai lá para dentro da página do curso. E lá você vai conhecer, vai pesquisar mais, vai ver se vocês têm interesse ou não. Mas vai conhecer. Isso é muito importante. Aqui abaixo do vídeo, e também aqui nos comentários, tem o link do e-book. O e-book é gratuito para você. Baixe o e-book para você conhecer mais sobre a arte do crochê e o que precisamos para aprender crochê. Aqui nos comentários, também tem todas as minhas redes sociais. Participem do grupo, no Facebook, do blog e do meu Instagram. Então, por hoje, chega de falar que já falei demais, como sempre. Mas, vamos aprender? Para fazer essa bolsa, eu vou fazer 25 correntinhas. Aqui está as 25 correntinhas. Tá? Fiz 25 correntinhas, que é o comprimento aqui da largura da minha bolsa. Agora, para fazer o meu primeiro ponto, eu vou fazer três correntinhas e vou entrar aqui na quarta correntinha. Com um ponto alto. E assim, eu vou fazendo pontos altos para cada correntinha. Tá? Cheguei aqui na última correntinha. Agora, aqui dentro, eu vou colocar três pontos altos. Um. Tá? Eu fiz o último ponto aqui na correntinha. E nessa mesma correntinha, eu vou colocar mais três pontos altos. Dois. Três. E agora, eu vou fazer o ponto, mais um ponto alto. Esse ponto alto que eu fiz agora, é esse aqui, ó. Por exemplo, aqui na última correntinha, eu fiz um ponto alto. Tá? Então, agora, eu coloquei mais um, mais dois, mais três, que é o nosso aumento. Esse quarto ponto alto que eu fiz aqui, é o primeiro ponto da correntinha. Os três são aumentos. Esse quarto é como se fosse esse último aqui. Agora, cada correntinha, um ponto alto. Pra dar essa voltinha aqui, ó. Nós fizemos aqueles três. E contando com mais dois, que foi o último que eu fiz. Aqui, antes de fazer o aumento. E mais esse, pra seguir a próxima carreira. Vai ficar um total ali na volta de cinco pontos altos. Vou fazendo pontos altos até chegar na última correntinha e fazer o nosso aumento. Agora, eu vou fazer aqui meu último ponto alto. Na última correntinha. Tá? Então, agora, aqui nesse meio, eu vou fazer três pontos altos. Porque aqui, eu já tenho o primeiro ponto da sequência da correntinha, tá? Então, aqui vai ser só mais três. Contando com esse. E esse primeiro vai dar cinco. Um. Dois. Três. E aqui, eu vou fechar na terceira correntinha. Tá? Ficou desta forma. Agora, aqui, eu fiz os três pontos altos de aumento. Tá? Um, dois, três. Começando ali. Então, quando eu chegar aqui, eu tenho que fazer dois pontos altos em cada um. Eu fiz três pontos altos aqui de aumento, né? Mas, só que tem um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu vou marcar aqui no quinto ponto. Que vai ser nosso aumento. E aqui também, no quinto ponto. Tem, no caso, fiz três de aumento, mais dois. Que é os primeiros da carreira, vai dar cinco. Então, ali naquela volta, vai ser cinco pontos. Tá? Um. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. É. Esses cinco aqui, eu tenho que deixar eles. Então, agora aqui, eu vou subir três correntinhas. E... Cada ponto alto... Eu vou fazer um ponto alto. Um. Tá? Somente pontos altos. Tá? Aqui, eu cheguei no primeiro ponto dos cinco. Então, aqui, eu vou fazer dois pontos altos para cada ponto por cinco vezes. Tá? Aqui, eu fiz dois para este ponto. Agora, mais dois... Para o próximo ponto. A segunda vez, o meu aumento. Agora, o terceiro aumento. Porque é cinco pontos, eu tenho que fazer cinco aumentos aqui. Agora, o quarto aumento. Tá? Agora, o quinto aumento. Tá? Vocês entenderam? Como eu fiz cinco pontos de aumento aqui nessa volta, eu vou ter que aumentar dois pontos para cada ponto. Ponto. Então, nós vamos ficar com dez aumentos aqui. Aqui, onde era cinco, vai ficar dez pontos altos. Então, aqui, eu já aumentei dois pontos para cada ponto dos cinco. Agora, eu vou seguir normal fazendo um ponto alto para cada ponto alto. Até chegar na outra ponta, onde eu vou ter que aumentar. Para ficar os dois lados iguais. Mas, já tá marcadinho. Então, eu não vou me perder. Eu sei que aqui eu tenho que aumentar. Vai ser meu primeiro aumento onde tá marcado. Vou fazendo até chegar lá naquela ponta, tá? Agora, eu vou chegar aqui no próximo marcador. Então, aqui, eu já sei, né? Tenho que aumentar. Então, nesse primeiro ponto aqui, vou fazer dois pontos altos. No mesmo ponto. Não achar que ficou torto. Então, aqui eu fiz um aumento. São cinco. Aqui, o segundo aumento. Agora, o terceiro aumento. Sempre dois pontos em cada ponto. Por cinco vezes, neste caso aqui. Agora, o quarto aumento. Fazendo assim, vocês não vão se perder. Onde é que tem que colocar aumento? Agora, o quinto aumento. Tá? Então, de cinco pontos aqui, virou dez pontos. Tá? Agora, aqui, na terceira correntinha, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Tá? Eu posso fazer mais uma carreira, ou se eu quero uma bolsa bem pequenininha, eu posso deixar como está. Mas, eu vou fazer mais uma carreira. Pra ver como é que fica, tá? Então, a gente vai iniciar com três correntinhas novamente. E cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto. E, aonde tem os aumentos, nós vamos repetir os aumentos. Então, aqui vai ser um ponto sozinho, dois juntos. Um ponto sozinho, dois juntos. Desta forma, eu aumento. Eu vou ver aqui onde é que eu comecei a aumentar. Aqui. Então, aqui eu tenho que aumentar. Começar meu aumento. Deixa eu marcar aqui. Aqui. E a gente já sabe onde é que começou o aumento, que a gente já viu os dois pontos juntos, ó. Tá? Agora, cada ponto alto, um ponto alto. Agora, eu vou fazendo desta forma, até chegar aos aumentos. Agora, aqui, vai ter o meu primeiro aumento. Tá? Então, aqui eu vou fazer dois pontos altos... Para este primeiro ponto de aumento. Agora, nesse próximo ponto, eu vou fazer só um ponto alto. Agora, no seguinte, vai ser dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Agora, neste próximo, aqui no seguinte ponto, vai ser dois pontos altos. E assim por diante, até completar os nossos aumentos. Neste, um ponto alto. E neste aqui... Dois pontos altos. Aqui, você sabe até onde é os aumentos, porque tá mostrando aqui onde é que tem aumentos. Aqui, ainda tem dois juntos, ó. Então, ele vai até aqui. Aqui, eu fiz dois juntos. Nesse próximo, vai ser um ponto alto. Agora, dois pontos altos juntos. Tá? E aqui, um ponto alto. Então, daqui em diante, vai ser um ponto alto, até chegar no próximo aumento. Um ponto alto para cada ponto alto. Tá? Vocês entenderam? Lá no outro, eu vou fazer bem devagar pra vocês verem melhor. E aí, eu vou fazer bem devagar pra vocês verem melhor. Aqui, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Para o mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto. Aqui, é sem aumento. Agora, neste aqui, dois pontos altos. No mesmo ponto. Um ponto alto. Um ponto alto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Então, é um aumento, um não. Um aumento, um não. Então, aqui eu fiz dois pontos juntos, um sozinho. Agora, aqui, dois pontos altos. Agora, um ponto alto. E aí, vocês vão cuidando até onde vai. Aqui, tá fácil. Como é o final aqui, você já sabe que até aqui tem dois juntos, ó. Então, só vai os aumentos até aqui. Só cuidar aqui onde é que tem dois juntos, que é onde teve aumento. Agora, aqui, dois pontos juntos, porque no anterior ele foi sozinho, sem aumento. Um ponto alto. Um ponto alto. Dois juntos. Dois pontos altos. No mesmo ponto. Agora, um ponto alto. E agora, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Tá? Daí, ficou desta forma. Então, aqui, o tamanho aqui embaixo, você decide. Agora, essa próxima carreira vai ser pra nós subir a nossa bolsa. Nós vamos fazer três correntinhas. Vamos introduzir a agulha aqui e sair aqui atrás, ó. E aqui, por trás, nós vamos fazer um ponto alto. Vou colocar aqui e sair aqui. Um ponto alto. É o ponto em relevo por trás. Assim, ó. E sai aqui atrás, puxa a linha aqui por trás. E faço um ponto alto. Aqui, aqui. E aí, vai ficando esse relevo aqui, ó. Vamos colocar a agulha aqui, sair aqui. E vamos fazer um ponto alto. Introduz a agulha aqui, passa por cima do ponto assim, ó. E sai lá atrás. Pega a linha e faz aqui por trás um ponto alto. Tá? Vai ficando esse relevo. Então, agora, eu vou fazer desta forma toda a volta da bolsa. Toda essa carreira. Tá? Circular. Agora, aqui, cheguei no final da carreira. Eu vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Tá? Então, vocês observem que ela já tá com uma estrutura já de... Pra subir, né? Aqui, ó. Esse relevo. E agora, ela vai subir a nossa bolsa. Só que agora, nós vamos trocar o nosso ponto. Não vai ser pontos altos, vai ser ponto puff. Então, agora, vai ser desta forma. Nós vamos subir três correntinhas para começar o primeiro ponto puff. E neste mesmo ponto, nós vamos fazer... Puxar a linha assim, ó. Uma vez. Duas. Três. Tiro todas da agulha. Tá? Eu fiz um ponto puff. Agora, uma correntinha. E vou fazer... Uma vez. Duas. Três. Quatro. Agora, fecho todos juntos. Uma correntinha. Pulo um ponto, vou no próximo. E faço... Puxo a linha uma vez, duas. Agora, sempre da altura dos outros pontos. Três. E quatro. Agora, tiro todos da agulha. E fecho com um pontinho. E de separação, uma correntinha. E... No próximo ponto, pulo um ponto. Sempre pulando um ponto. Isso. E puxo essa linha por quatro vezes. Sempre dando laçada na agulha. Tá? Fechei. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Laço a agulha, pulo um ponto. Puxo a linha uma vez. Um, dois. Três. Quatro. Tá? Então, assim por diante, tá bom? Ó, uma correntinha. Pulo um ponto, vou no próximo. Quatro vezes. Agora, tiro todos da agulha. Faço um pontinho aqui pra prender os pontos, tá? Prendi. Agora, uma correntinha. E vou para o próximo espaço. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. Puxo. E encerro. E assim, eu vou fazendo. Vocês observam que não é aqui entre os pontos, tá? É no pontinho aqui, ó. Nessa aberturinha. A primeira carreira tem que ser aqui. As demais vai ser nesse espaço. Tá? A primeira é pra poder o ponto ficar bem firme, tá? Não ficar solto ali. Três vezes. Agora, quatro. Tiro todos da agulha. Faço um pontinho. Está ficando desta forma. Então, agora, eu vou fazer toda essa carreira até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu dei o pontinho pra fechar os pontos e mais uma correntinha eu tenho que fazer. Agora, um ponto baixíssimo, tá? Então, agora, ficou desta forma. Está tomando forma a nossa bolsinha. Tá? Agora, eu vou seguir fazendo os pontos puffs. Aqui. Então, aqui eu vou caminhar até o próximo espaço com ponto baixíssimo. Tá? E se você não quer fazer as três correntinhas para iniciar o primeiro ponto puff, você pode subir esse ponto. Assim. E agora, o segundo, o terceiro e o quarto. Daí, fecha todos juntos. O primeiro ponto pode ser desta forma, tá? Ou então, fazer como eu sempre faço. Eu faço sempre três correntinhas. E daí, venho mais três vezes. E fecho. Primeiro, eu faço desta forma. Agora, o... Agora, aqui já vai ser quatro, tá? Porque lá teve a correntinha inicial, eu fiz só mais três. Agora, uma correntinha, laço a agulha, venho uma vez, duas, três, quatro. Procura puxar todos da mesma altura. Todos os pontos puff. Já tenho alguns trabalhos aqui no canal com esse ponto. Duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá? Aqui, eu sempre faço bem apertadinho pra fechar os pontinhos aqui, ó. Depois, mais uma correntinha. Uma, duas, três, quatro. Uma correntinha. Uma, duas, três, quatro. Agora, eu tiro todos da agulha e faço um pontinho. Agora, uma correntinha para começar o próximo. E assim, ele vai ficando. Essa carreira, nós vamos fazer com essa correntinha de espaço. Na próxima, já não vamos mais fazer. Porque eu quero que ela vá dando uma fechadinha. Tá? Daí, só essas duas que nós vamos fazer com a correntinha de espaço. Depois, não vamos mais fazer correntinhas de espaço. E daí, o ponto fica mais fechadinho. Ó, quatro vezes. E agora, eu tiro todo da agulha e fecho o pontinho. Tá? Uma correntinha. Laço a agulha. Puxo a linha uma vez. Laço novamente. Puxo duas. Então, sempre que a gente vai puxar, a gente tem que laçar a agulha, tá? E assim, vai fazendo. Uma correntinha. Agora, eu vou fazer bem devagar. Laço a agulha. Puxo a linha. Seguro assim com esse dedo. Laço de novo a agulha. Puxo a linha. Tá? Laço a agulha. Puxo a linha. Sempre seguro. Deu quatro. Agora, eu tiro todos da agulha. Faço um pontinho aqui, bem apertadinho. Pra fechar eles. Uma correntinha de separação. E vou novamente para o próximo. Quatro vezes. E fecho. Tá? E assim vai ficando, ó. Então, agora eu vou fazer toda essa carreira, tá? Na próxima, nós voltamos para dar continuidade. Tá? Já finalizei essa carreira. Então, agora nós vamos caminhar até o próximo ponto. Eu vou fazer três correntinhas. E vou fazer mais um ponto puff. Sem dar a correntinha, só a correntinha de fechar. E já vou passar para o próximo ponto. Daqui em diante, agora é assim até o tamanho que vocês queiram fazer. Tá? Eu vou fazer a minha aqui, depois eu vou... Eu mostro para vocês qual o tamanho que deu. Agora, aqui... É sem correntinha de espaço. Já vou para o próximo. Tá, pessoal? Tá agora sem correntinha de espaço. Vamos fazendo agora até a altura que vocês queiram fazer a bolsa, tá? Então, eu já fiz até a altura da bolsinha, aonde eu quero. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove carreiras de ponto puff. Tá? Aqui é o fundo e aqui está a bolsinha. Então, eu já fiz a altura que eu quero. Então, agora eu vou começar as carreiras de pontos baixos, tá? Então, aqui, eu vou caminhar até esse pontinho aqui para poder completar um ponto. Vou fazer mais um ponto. Aqui onde eu fiz o primeiro ponto, eu já vou marcar. Para me saber... Eu vou fazer carreiras contínuas, então, eu tenho que marcar para me saber que aqui termina a carreira, tá? Para não ter emendas. Aqui em cima do ponto puff, tem um ponto. No intervalo, outro ponto baixo. E aqui em cima do ponto puff. Aqui tem uma entradinha aqui, ó. Onde a gente pegou os pontos todos juntos. E aqui nós fazemos um ponto baixo. Cada ponto puff vai um ponto baixo. E no intervalo de um para o outro, mais um ponto baixo. Procura fazer bem apertadinho. Se o ponto de vocês for um pouquinho largo, um pouquinho grande, faça, diminua a agulha. Aqui a gente está usando a número quatro. Daí, faça essa carreira de pontos baixos com a número treze e meio. Porque tem que dar uma ajustada aqui na boca da bolsa. Senão, ela vai ficar muito aberta. Então, trocar a agulha para uma mais fina ajuda bastante. Eu não vou trocar a agulha, porque aqui eu vou fazer mais apertadinho o ponto. Tá? Então, vamos fazer toda essa volta até eu chegar aqui no primeiro ponto que eu fiz. Toda em pontos baixos. Agora, eu cheguei aqui na marcação. Vou tirar. Então, nesse próximo ponto, eu encerro essa carreira. Vou fazer pontos baixos, tá? Então, aqui vai ser meu primeiro ponto baixo agora. Então, aqui eu coloco... O marcador. Aqui num ponto antes, tá? Onde eu encerrei, eu coloco o marcador. Marca pontos. E continuo com mais outra carreira de pontos baixos. Mais algumas carreiras, tá? Então, sempre que eu pegar o ponto em cima onde tá marcado, eu coloco o marcador no ponto que eu fiz aqui em cima. Aqui, cheguei aqui no marcador, tiro. E faço mais um ponto baixo. Agora, nesse ponto, coloco o marcador. Eu sei que é sempre aqui que eu vou terminar. Então, agora eu vou fazer mais algumas carreiras até eu achar que tá suficiente para nós fechar a nossa alça, tá? Pode ver que já deu uma fechadinha, ó. Ela não ficou uma larga, ó. Ó. Já deu uma fechadinha. Então, eu vou fazer, eu acho que mais umas quatro carreiras ou três carreiras. E já volto pra nós dar continuidade. Cheguei até onde eu queria, tá? Eu fiz aqui algumas carreiras. Acho que deu no total seis ou sete carreiras, tá? O que que eu fiz agora? Eu deixei 24 pontos pra cá e 24 pontos pra cá. Não quer dizer que na de vocês vai dar exatamente 24 pontos. Mas, pode dar. Se você seguir a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui. Aqui, as mesmas quantidades de ponto puff. Vai dar certinho aqui em cima. Agora, se fez um ponto puff a mais, um pontinho a mais, já não vai fechar aqui em cima. Mas, isso não tem problema. A quantidade de pontos que der aqui em cima, vocês façam como eu fiz. Meçam mais ou menos o tamanho que vocês querem e depois contam os pontos. Tem que dar a mesma quantidade de pontos aqui e a mesma quantidade de pontos aqui, tá? Então, aqui no meio não importa, né? Porque se der a mesma quantidade de pontos pra cada lado, vai dar certo aqui no meio, tá? Mas, vocês conferem também aqui no meio. Tem que dar igual aqui e igual aqui dos lados, tá? Pra poder a alça ficar bem no meinho, bem certinho. Agora, eu vou pegar aqui o ponto onde tá marcado. Tá? E vou fazer, vou contar aqui. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Então, eu vou fazer aqui quinze correntinhas. Agora, eu já posso tirar esse aqui. Agora, eu já comecei aqui. Não vai ficar puxando o fio. Quinze correntinhas. Agora, eu vou tirar esse marcador. Vou só colocar minha agulha aqui pra saber bem certinho que é aqui que eu vou colocar. Vou tirar esse marcador. E vou fazer aqui um ponto baixo. Bem apertadinho. Então, aqui fiz quinze correntinhas. Agora, eu vou fazer pontos baixos toda a volta até chegar nesse próximo marcador. Quando eu chegar aqui nesse marcador, eu vou fazer a mesma coisa, as quinze correntinhas. Tá? Então, agora, eu vou fazendo os pontos baixos até chegar ali. Tá? Agora, eu cheguei aqui no marcador, já tirei ele. E vou fazer as quinze correntinhas aqui também. E vou juntar aqui onde tá esse marcador. Quinze. Agora, vou tirar esse marcador daqui. E vou fazer o que eu 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 vou fazer. Pontos baixos até chegar aqui. Então, quer dizer que o nosso término de pontos baixos vai ser aqui. Tá? Então, aqui, quando nós chegar aqui, nós vamos começar essa carreira aqui, mas já vamos deixar o marcador aqui. Tá? Vou continuar com os pontos baixos. Até chegar na outra alcinha. Tá? Então, cheguei aqui na alcinha. Vou pegar a primeira correntinha da alcinha e já vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou colocar o marcador. Aqui, que o meu ponto vai sempre terminar nesse aqui. Sempre aqui. Agora, cada correntinha é um ponto baixo. Tá? Então, agora eu vou fazer toda a correntinha de pontos baixos, toda essa volta aqui. Depois, essa correntinha e vou chegar aqui nesse marcador de novo. Quando eu chegar aqui, nós vamos dar continuidade. É somente pontos baixos agora. Tá? Então, aqui eu já fiz. Eu já fiz as duas alcinhas. Tá? Aqui eu já fiz pontos baixos em toda ela. Chegando aqui, tirei o marcador. E aí, fiz um pontinho. Agora, eu vou colocar o marcador aqui nesse ponto. Então, agora eu vou continuar fazendo carreiras de pontos baixos. Eu acho que mais umas três ou quatro carreiras, tá? Eu vou fazer agora algumas carreiras, duas ou três, pra ver como é que fica. Tá bom? Então, agora eu vou continuar fazendo pontos baixos. Aqui na correntinha, que é a alcinha, já é a segunda carreira agora de pontos baixos. Eu acho que eu vou fazer mais duas ou três. Ó, eu acho que mais duas. Eu vou fazendo e mostro pra vocês quantas vai dar. Tá bom? Vou continuando. Tá? Fiz mais essas carreiras, que deu aqui quatro carreiras, tá? Aqui está a abertura da alcinha. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimo. Tá? Nós estávamos fazendo pontos baixos, né? Então, agora nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimo, que é desta forma aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui o prendedor, só pra saber que aqui eu tenho que terminar, tá? Só que assim, ó. Eu não sei se eu expliquei direito pra vocês. Aqui, quando vocês põem o prendedor, pra indicar que aqui termina a carreira, no prendedor vai o último ponto da carreira. E o próximo é o ponto da carreira seguinte. Daí, vocês põem o prendedor no próximo, tá? Então, aqui vai ser só uma carreira de pontos baixos, pontos baixíssimo. Que é só fazendo assim, ó. Pega a linha lá e traz aqui por dentro. Essa carreira de ponto baixíssimo ajuda essa volta a ficar mais firme. A não ela ceder ou esgaçar. Só pra isso, tá? E fica também um acabamento mais bonito. Eu vou fazer um pedacinho aqui. Vocês já vão ver como vai ficar o acabamento. Vou fazer um pedacinho maior pra vocês perceberem bem. Aqui, ó. Viram? Olha que bonitinho que fica. Aqui é com ponto baixíssimo. Aqui não tem pontos baixíssimo, ó. Parece sem acabamento, né? E se fizer esse acabamento aqui do ponto baixíssimo, fica dessa forma. Bem bonitinho, né? Então, agora eu vou fazendo esse pontinho toda a volta, até chegar aqui no prendedorzinho. Então, essa parte aqui da bolsa já está pronta. Aqui tá a alcinha. Aqui dentro também pode fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Aqui dentro também. Fica um acabamento bem legal aqui na volta. Se vocês quiserem. E também pode colocar forro. Aqui eu tô ensinando somente fazer a bolsa. Depois eu faço um vídeo ensinando só colocar forro. Talvez eu use essa mesma bolsinha pra ensinar o forro pra vocês. Outra bolsa, tá? Aqui tá pronta. Então, ela fica em pézinho. Depois eu vou tirar uma foto dela em pézinho. Ela fica bem em pézinho, porque essa parte que fica direitinho, ó. Então, ela fica bem certinha. Tá? Agora, vamos fazer uma flor com barroco mesclado. Pra dar um charme a mais. Vou fazer o anel mágico. Vou fazer dezesseis pontos altos dentro desse círculo, desse anel. Vou dar uma diminuída. Dezesseis pontos altos. Fiz os dezesseis pontos altos. Agora, eu vou fechar esse círculo, puxando esse fiozinho que a gente deixou sobrando. Bem fechadinho. E agora aqui, vou pegar na terceira correntinha. Fazer um ponto baixíssimo. Assim. Agora, eu vou fazer... Três correntinhas. Pulo um ponto, vou no próximo, faço um ponto baixo. Essa florzinha eu já ensinei aqui no canal. Em alguns outros trabalhos. Ela é bem simples, bem basiquinha. Três correntinhas, pulo um ponto e vamos no próximo. Três correntinhas. Três correntinhas. Sempre pulando um ponto e vou no próximo. Tem que dar oito argolinhas dessas aqui. Então, eu fiz as oito argolinhas, tá? E aqui dentro... Da primeira argolinha, que eu fechei aqui com ponto baixíssimo, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e aqui dentro mais quatro pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, no terceiro. E agora, quarto. Agora, uma correntinha e faço um ponto baixo. Vou aqui para dentro desse espaço, faço um ponto baixo, uma correntinha. E agora, quatro pontos altos. Então, cada espacinho é feito desta forma, tá? Uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço. Vai ficando assim. Passo para o próximo espaço, um ponto baixo, uma correntinha. Agora, quatro pontos altos. Tá, com quatro pontos altos. Agora, uma correntinha e entro no mesmo espaço com um ponto baixo. Agora, eu vou terminar toda a volta e já volto. Então, aqui já terminei a última pétala. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui dentro desse espaço. Vou aqui atrás e puxo aqui por dentro dessa argolinha. Não vou fazer mais pétalas, que é só uma decoração na bolsa. Tá? Só essa florzinha mesmo. Agora, faço uma correntinha aqui atrás e puxo bem o fio, posso cortar. Agora, aqui, aonde eu puxei o fio do anel mágico, aqui por dentro eu vou introduzir minha agulha aqui por dentro e vou puxar esse fio por aqui. Tá? Vou pegar um desses fiozinhos e vou fazer um pontinho aqui pra dar o acabamento. Pra ficar bem arrematado. Agora, eu vou puxar por dentro de mais alguns pontinhos. E posso cortar o fio. Esse fio que eu terminei aqui, a pétala, também vou puxar aqui pra trás, por dentro de alguns pontos. E aqui eu posso cortar, porque aqui tá bem arrematada. Agora, aqui, pode pôr um botãozinho ou uma pérola aqui pra decorar. E depois, pode aplicar, tanto aqui na bolsa ou aqui em cima, do ladinho onde vai a mão. Tá? Pode pôr aqui. Aqui vai ser usada a bolsinha. Ou aqui. Onde vocês acharem melhor. Tá? Pode ser aqui, que não atrapalha aqui de pegar. Ou então, aqui, ou no meio, ou aqui do ladinho. Eu já prefiro mais assim do ladinho, aqui ou aqui em cima. Pode costurar com a mesma linha que foi feito a flor. Aqui tem as opções. Aqui no meio da flor pode pôr uma pérola. Pode colar ela aqui, costura a flor aqui no meio, pra bolsa. Tá? Puxa a agulha aqui por dentro da bolsa e depois cola a pérola aqui. Tá? Também, vocês podem colocar um botãozinho tipo esse aqui. Ou então, um rosa pink, assim, ou até mesmo um grandão. Na realidade, eu gostei do grandão, tá? Aqui, eu vou colocar um grandão aqui no meio. Então, tem essas opções pra vocês escolherem como vocês queiram fazer. Se vocês têm uma outra opção em casa, pode usar. Ou uma outra cor de botão, pérola, pérola rosa. Mas eu acho que com esse botão grandão ficou bem legal, né? Tá? Eu vou colocar mais ou menos bem aqui, ó. No cantinho. Bem aqui em cima, que a pétala pegue um pouco aqui em cima. Bem aí. E aqui tá a alcinha. Aqui, como essa minha agulha não passa no botão, tá? Eu vou costurar primeiro a flor. Pra ficar um pouquinho mais resistente, pra não costurar com linha fina de costura. Eu vou costurar primeiro a flor. E depois, eu vou vir com agulha de costura e linha. Assim, ó. Pra costurar somente o botão. Tá? Então, eu vou introduzir minha agulha aqui por baixo, pra ficar o nozinho ali. E vou voltar aqui na pétala. Vou colocar aqui. E vou sair aqui dentro da bolsa. Ai, bati na câmera. E agora, aqui dentro, novamente. Vou colocar aqui, ó, por dentro dos pontos. Pra que apareça bem pouco a costura. Agora, eu saio aqui dentro, novamente. Tá? Já tá bem pregadinha já o meio. Vou andar um pouquinho aqui. E aqui dentro, eu vou colocar a agulha novamente. Tá? Tá? Então, agora, já deu. Já tá bem presinha. Vou colocar só mais um pontinho aqui. Tá bem pregadinha. Deixa eu ver se falta mais algum pontinho. Vou fazer mais alguns aqui. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui pra dentro, novamente. Porque eu vou arrematar essa linha aqui atrás da flor. Pra não ficar arremate por dentro da bolsa e nem aqui por fora da flor. Agora, aqui, eu vou costurar aqui na flor mesmo. E vou arrematar. Vou dar mais uns pontinhos aqui por dentro da flor. Agora, ela tá presa aqui. Vou colocar aqui, ó, por dentro da flor. Bem aqui no miolo. Pra não aparecer o nozinho da linha. E agora, aqui, eu vou colocar o botão. Tá, pessoal? Não vou nem gravar essa parte, que é bem fácil, né? Colocar o botão. Procure colocar bem no meio aqui da flor, tá? Bem no miolinho. Coloco bem no meio a agulha. E vou aqui no outro buraquinho. Tá? Vou terminar de colocar e já tá pronta a bolsinha. Olha que amor que ficou, tá? Botei a florzinha aqui e aqui tá a alcinha. Tá? Então, ó. Essa parte aqui, ela vai deixar a bolsa parar em pézinho. E aqui ficou desta forma. Aqui o fundo da bolsinha. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Fiz com carinho pra vocês. Essa aqui, tanto esse modelo, tanto faz pra criança, pra adolescente e pra adulto, tá? Então, pra adulto, você pode mudar a cor, mudar o tamanho. Mas, pode usar o mesmo modelinho. Pode colocar a alça de ombro e a alça de mão. Pode colocar zíper, pode colocar forro. Então, tem várias maneiras que você pode mudar a forma dessa bolsa. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido, tenham entendido. Deixe o seu comentário aqui embaixo, que eu respondo todos os comentários que vêm aqui para o canal. Se tiver dúvida, pergunte ali. Deixe o seu comentário, que isso é muito importante para o canal. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau! Tchau!